Pessoal, agora a gente tá aqui, ó, em frente a Samaúma. Olha o tamanho dela. A Cris vai ficar ali na frente só pra vocês verem o tamanho dessa árvore em relação à Cris. Só a raiz da maior que a Cris. Tem espinho, Cris! Show de bola, pessoal! Isso aí dá pra fazer uma casa com vários quartos, ó. Dá pra se proteger na floresta. Olha aí esse daqui. Olha. Show de bola! E olha quem apareceu! A Cris! Toda feliz! Aqui é só colocar umas folhas aqui, ó. Dá pra molhar ainda, cara! Dá pra molhar, mas olha que é Joaquino. Show! É isso aí, pessoal! Agora a gente vai pegar a Joaquino e vamos continuar aí conhecendo a Orla. Pessoal, a gente tá de volta aqui pra Avenida. Vamos conhecer mais um pouquinho aí da Orla. É um dos lugares bonitos aqui da cidade, né, Cris? Com certeza! Dá pra aproveitar bastante, dá pra passear, dá pra... Tem restaurantes. Tem tudo aí. Se você tiver aqui em Macapá, não deixe de conhecer aqui a Orla. Muito bonito! E aí a gente continua na Orla aqui, vendo aí essa maré alta. Maré cheia, que eles falam aqui. Lá na frente dos navios. E aqui é a área onde tem os restaurantes famosos na cidade. Sendo o famoso camarão no bafo. É um prato típico aqui, no Macapá, né? No Macapá. E aqui na frente, pessoal, uma curiosidade... É... É onde que é o... A rampa do açaí. Todo açaí que é produzido na... Na região aí das... Ilhas... Ele chega por aqui... E é como se fosse uma feira. Aí os comerciantes vêm aqui comprar. Os atravessadores. Chega aqui na rampa do açaí. E tem açaí pra vender, ó. Vou passar bem devagarinho. Ó. Tem sim. E essa rodovia que a gente está passando nela, aos domingos, ela fecha para o pessoal caminhar. Caminhar, dar de bicicleta, passear. E aqui tem os hotéis também. Tem bastante hotéis aqui nessa orla. E ali na frente, tem aquele emissário ali, é onde a água... Ela é recolhida, né? Ela é bombeada para abastecer a cidade. Aí vai para o tratamento. Top demais, né? Eu vou dar uma volta agora. Ali na frente, vou ver se tem um letor. Vou dar uma passada na rua do outro lado. Para vocês verem o que a gente falou aí. A questão dos restaurantes. Ó. Podinho. Olha só. Aqui são os barzinhos, os restaurantes. É todo aqui. Nessa lateral dele. A noite isso aqui fica muito movimentado. Está aqui na frente para a gente poder ter uma visão melhor. E aí a gente vai retornar aqui e vamos voltar onde a gente abandonou. bem legal, né? Bem legal, né? Olha só como é que tem gente. Aqui só degustando uma comidinha gostosa e apreciando essa vista, né? Isso aí. Maravilhosa. E essa imagem que a gente está vendo aí, ela muda duas vezes ao dia, porque agora está na maré cheia e na hora que a maré é baixa, fica uma ou outra imagem, porque aí a água vai... ela recoa, né? Fica diferente a imagem, a visão daqui desse local. É sempre mudando, né? Agora a gente vai passar em frente ao emissário. É isso aí, você curtindo macabá do sofá da sua casa, ou da cama da sua casa, ou da cadeira da sua casa, junto com a Joaquina. Aqui na frente tem um fato interessante, agora não vai dar para ver porque a maré está cheia, é... os troncos que o rio traz, ele encosta aqui nessa lateral, próximo aonde fica esse bosque aí dentro d'água. Aqui na frente tem um porto também, que vai para o Afuá. Afuá é uma cidade muito famosa aqui na região. Conhecida aí como a Veneza do Marajó, a Veneza do Pará, a Veneza do Norte, porque ela é uma cidade toda em cima de parafita, rua de parafita, não tem carro, lá é só bicicleta. E é daqui que os barcos saem. E para sair daqui tem que ser na maré alta, como está agora, porque na maré baixa os barcos ficam encalhados. E aí tem aqui o pia, onde a galera sai. Tem o que a gente viu ali, na frente a gente passou por ele, e aqui a gente vai entrar só um pouquinho para vocês verem como é que é. Olha só, os navios já saíram, ficaram só as... só as lanchas rápidas. Olha só. Esse porto aqui só vai para o Afuá? Só para o Afuá. Bem legal, né? E olha só, pessoal, a gente vai manobrar aqui, vocês vão ver do outro lado como é que está lá o movimento do pessoal comendo o abacaxi temperado, que é uma coisa que você só vai ver aqui em Macapá. Pois é, ali também tem água de coco. E foi o local onde a gente dormiu, né? É, o nosso ponto de apoio ali, né? Isso aí. Vamos retornar. Vamos pegar agora de novo a avenida. Pessoal, a gente deixou ali o trapiche. E agora a gente vai conhecer mais um pouquinho da orla, mas do outro lado da... Fortaleza. Sabe se o São José hoje está virado para cá, ó. É, cada dia ele está em uma posição. Agora eu não sei qual é a regra. É, a gente não ficou sabendo a regra. A gente vai entrar aqui no estacionamento, não vamos parar. Vocês já conhecem esse estacionamento, só para mostrar um pouquinho do movimento para vocês, ó. A galera, todo mundo tomou uma vinha de fogo. Olha que legal. Oi amiga! Nossa amiga que a gente fez ali. O pessoal fazendo pique-nique, ó. Crianças no parque. É um local muito frequentado, né? Na parte da tarde e na parte da manhã. E esse lugar tem o apelido de Lugar Bonito. Tudo a ver, né Cris? É. A gente já está próximo aqui da... Da Fortaleza. Da Fortaleza. A gente tem vídeo, a gente quando chegou aqui a gente filmou lá na Fortaleza. E vamos continuar nosso tour aí. Esse tour que a gente está fazendo com vocês, pessoal, a gente já andou 14 quilômetros. Desde quando a gente saiu lá do... Do aeroporto. Do aeroporto. Agora a gente tem no nosso lado direito a Fortaleza. E do nosso lado esquerdo o mercado central, né? Que a Cris ainda quer conhecer, pessoal. Aqui tem comida típica, tem artesanato e o Forte São José, que é o forte mais conservado e maior do Brasil. Muito legal isso aí. Agora a gente vai entrar aqui para a gente ir na outra parte da orla. Olha só que legal. A galera aí também vendendo. É tudo bom. E esse forte dá para passar por trás dele, pessoal. É... Você entra lá daquele lado onde a gente viu lá e sai por aqui, ó. Caminhando. Top demais. Banco do Brasil. E aqui a Prefeitura está fazendo. Prefeitura ou o Governo do Estado, né? Está fazendo obras. Aqui... Aqui tem um... Como é que eles chamam? Eles não falam rio, não. Eles falam outro nome. Aqui é um... Canal. Um canal, né? É. Vai embora, pessoal. A orla. É muito grande. É, e assim, a gente fica feliz porque as pessoas aproveitam, né? O local. É. O comércio. E a cambinha aqui, ó. Trabalhando, ó. Sorveteria Xingu. E aqui é uma parte, assim, bem... Bem tradicional também aqui na cidade, que é onde tem os restaurantes, né? Do nosso lado esquerdo, que tem a casa do artesão. Vou mostrar pra vocês. Ele está aberto, ó. As barraquinhas. A gente só ficou triste com um hotel que é muito famoso aqui no estado, que está fechado. Esse hotel, ele é... Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Ele é... Estadual. E hoje ele não funciona. É um mega empreendimento. Muita gente ficou nesse hotel. Muita gente famosa. Olha só, aí está fechado. É uma pena, né? Mas vamos ver as coisas boas, né? Pois é. E aqui está fechado, pessoal. Olha lá. Não dá nem pra ir no tapiche. É, aqui. Pra poder ver lá. Tem um, se não quiser, também dentro d'água. Que é muito famoso aqui. Show de bola, pessoal. E aqui é a pracinha do coco. Que tem água de coco, tem... Muita coisa aqui, ó. Abacaxi também, ó. E essa orla aqui está tapada aqui. Mas, enquanto está aberto, fica muito bonito. Tem acesso a ver o rio, né? Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui, ó. Pra aproveitar um pouquinho aqui da orla. Desse movimento todo aí. E aí a Cris resolveu fazer o nosso próprio lanche, né Cris? Exatamente. Olha só, está rolando tapioquitas. Não sei como não parou ninguém aí. Para comprar, né Cris? O que a gente está vendendo, né? Geralmente quando acontece o pessoal para perguntar. Aí nós vamos fazer o nosso lanche. Enquanto isso a Joaquina está recebendo uma carquinha aqui, ó. E vamos continuar conhecendo a cidade. Já lançou. A Cris está aqui, ó. Doida para conhecer um pouquinho aí de Macapá. A gente vai dar uma voltinha aqui. Agora a pé. Vamos deixar a Joaquina aqui. Aqui a gente já mostrou para vocês. A gente vai voltar ali na orla. Ver se a gente consegue entrar ali e mostrar para vocês. Onde tem o trapiche que leva a antiga estátua de São José. É. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. A Cris já adiantou a viagem. Negócio bem animado aqui. Parece festa, mas não é festa. E aqui é interessante. Ele vem de banana frita. Olha só. Como está bonito esse negócio. Banana frita, macaxeira frita e batata frita, Cris. Que legal. Pois é. Olha só. O sol hoje está bem bonito. Nem parece que nós estamos no inverno amazônico. Parou de chover essa semana. E vamos lá. Vamos lá que a gente quer conhecer aí o coco da orla. E olha só, pessoal. Quando a gente passou, a gente mostrou o hotel que está desativado. Pessoal, agora a gente chegou aqui na orla que é muito brinquedo. Brinquedo. Olha só. A gente vai aonde saía o bondinho. Para poder ir lá na estátua do São José. Aqui também, no fundo ali, tem um tapume ali. Estão em obra. É muito brinquedo, hein? Será que vai ter como chegar na orla? Criançada brincando. Fim de tarde. Hoje é um sábado. Aqui na cidade de Macapá. Ó. E já estamos vendo o rio. Maré já está baixando. Vamos ver se dá para ver. Vamos ver aí se dá para a gente ver do outro lado aqui. Se não der, vocês verem. Olha só. A obra parece que está parada. Mas tem uma noção aí de como é que vai ficar. É isso aí pessoal. Aí agora a gente vai aqui ó. Aqui está fechado. Mas esse bondinho aqui, quando funcionava, as pessoas entravam nele aqui. Iam até lá no final, onde tem o São José e voltavam. Eu acho que era de graça, mas está abandonada. A Cris já apareceu por aqui. E a gente está aqui nos fundos dos brinquedos. Lá na frente a gente já vê uma parte da Fortaleza de São José. Aí dá para ver o São José daqui, Cris. É, dá até um pé de sofre. É. Lá na frente tem mais também. É isso aí. Vamos ter ali na frente, Cris? Vamos. Aproveitar esse fim de tarde. A gente achou que ia conhecer mais coisas hoje, mas não deu. Legal. O pessoal aproveita bem. Isso aqui não é turista. São moradores. A maioria é moradores locais. É. Eu vim para cá por conta do sol. Tá filmando você, continua falando Pessoal, que legal, olha Eles fecharam a rua E lá na frente tem os brinquedos E aqui a galera aproveitando pra curtir Vai ter um somzinho ali daqui a pouco Olha só E aí Já perto Da Fortaleza São José E a Cris de boa, só aproveitando aqui Show A gente não tava comprando não, mas já tá aqui E vou mostrar pra vocês aqui a parte de fora Da Fortaleza A gente mostrou por dentro Tem vídeo no canal E agora vamos dar uma volta aqui por fora Pessoal, hoje parece que vai dar um sol Um pôr do sol maravilhoso, hein Vamos ver se até o final do dia Não parece uma nuvem aí pra escondê-lo Calpe demais Um local incrível pra caminhar Show de bola A gente passou por ali, do lado do Banco do Brasil Passamos com a Joaquina Olha só Olha só pessoal Daqui a gente vê bastante O trapiche Olha só Mais um ângulo aí Pra vocês O forte ali Vai esconder O sol vai esconder agora Que legal Galera aproveitando pra fazer piquenique E bora lá Aqui se a gente continuar A gente sai lá na praça Naquele local Que a gente falou Que é conhecido como lugar bonito Outro ângulo Ali continua o local de caminhada E aqui tem um caminho Desse mirante aqui E se você quiser descer Lá embaixo Tem como Tem escada Muito legal pessoal Muito bonito Esse lugar aqui Que você tem que visitar Eu acho que é o segundo lugar Mais visitado aqui na cidade É essa região aqui Do Do forte Aqui Próximo Ao forte E aqui eles fizeram um corte Pra poder construir Essa passarela Tem duas passarelas Uma por cima Onde o pessoal caminha também E essa aqui por baixo Bem legal Olha só Um mirante natural E muito bem visitado Aqui o caminho Que passa por cima Ele se encontra aqui E aí tem o tipo de um De uma falésia Né Cris? É Muito bonito aqui né? Muito legal E o pessoal aproveita Bastante aí Pra poder caminhar Pra poder aí Fazer atividade física Andar discreto Passear Esses espaços Nas capitais São muito Muito legais Pra qualidade de vida Muito bem Aproveitado É Muito legal mesmo Vamos subir aqui Essa escada Galera tirando foto Aqui tem um grande gramado Olha só Sai Ana agora Deixa só um novo E aqui nós E aqui nós estamos No fundo do Do forte E ali é uma entrada Uma das entradas Do forte Mas a gente não tem acesso Porque ela fica fechada E eu acho E eu acho que isso aqui É a estratégia Essa Esse local aqui Legal mesmo Lá na frente Lá na frente A gente já vê A outra parte Da onde Recolhe a água Pra cidade Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Dessa parte de Macapá Que a gente está mostrando Aí pra vocês Show né E ali vai rolar Uma música Olha só A porta do Dos fundos Aí Dos fundos Ou da chegada Depende de quem De onde está chegando Se estiver chegando Do rio É a entrada E está muito Conservado Esse forte É isso aí pessoal A gente agora Chegou do outro lado Olha só E a gente vai descer Aqui de novo Aqui continua Pra ficar em volta Da fortaleza A gente vai descer De novo Pra apanhar Aí Essa área Da Da ordem E logo ali Aquele local Que a gente falou Que é o lugar Bonito Esse foi nosso ponto De apoio Quando a gente chegou E a gente estava Tão perto A gente não tinha Vindo aqui E o barulhinho Da pedra Legal E aqui tem bastante A gente também A gente foi com a Joaquina Ali em cima Top né Show de bola Aqui pessoal Já estamos pertinho De novo da avenida Que parece que está rolando um evento Depressão tem cura Olha só Não sei se é uma organização Não governamental Se é da prefeitura Galera Todo mundo aí Com folheto A Cris com certeza Vai informar Pra saber o que é Pra gente dar a informação Muito movimentada Olha só E aqui continua Até lá no final Onde a gente passou Com a Joaquina Subir um pouquinho aqui Vamos ver o que tem aqui em cima Olha como é que tem gente E aqui tem Uma passarela Pessoal Não é à toa Que esse lugar Leva o nome De lugar Bonito Tudo muito perto Pessoal aproveitando O espaço E como eu disse pra vocês A Cris vem aqui Cheia de informações É um movimento Da igreja universal Aqui Da capital do Macapá Sobre a depressão Eles dão uma revistinha Se a gente quiser também Se atender ali na hora Eles tem atendimento E também se quiser marcar Tem aqui um telefone Muito legal esse trabalho Pois é E o Nós Pelo Mundo Também tem uma dica pra você Compre uma Kombi E sai pelo Brasil É isso aí pessoal Vamos conhecer mais um pouquinho Aqui desse local É isso aí pessoal De volta aqui Vamos ver se a gente consegue Apanhar ali na frente Tem um pessoal passeando De cavalo Pessoal Com as crianças Não sei se é um trabalho Com crianças Ou se é só passeio mesmo E como a gente falou A galera Vem Aqui olha Pra poder Tomar um abacaxi Comer um abacaxi Temperado Tomar água de coco Olha só pessoal A galerinha vem Traz o cavalo pra cá Pra dar uma voltinha Com as crianças Eu já perdi a Cris O Cris já tá fazendo Amizade ali E você trabalhando muito E aí Célia Só temperando o abacaxi Nós estamos conhecendo Aí seu estado É E aí já conheceu muito Só falta Jari Só o Jari É Pessoal Deixamos ali O pessoal lhe dá O abacaxi temperado O que que vem Nesse abacaxi temperado Você sabe Eu sei Vem sal Hortelã E gengibre E o limão Cris Ah limão né Ah tá Tem limão O sol é que Diz ele que vai fazer Um pra mim Que ele aprendeu É isso aí E a gente E outra coisa A gente comeu É muito gostoso Só tem aqui A gente vai voltar Agora a gente vai voltar Pro caminho que a gente foi Com a Joaquina E como a gente falou A galerinha Vem fazer seus aniversários Tem bolo Tem tudo ali Tá rolando uma festinha Show de bola Né pessoal Estamos na capital Do Amapá Pessoal Agora a gente tá passando Aqui em frente O estacionamento Na parte da frente Do forte Da Fortaleza São José E aí a gente vai ali Conhecer agora Um pouquinho Do mercado central A gente vai fazer Aqui o teste Se eles param mesmo Ó E parou Só pisei na faixa aqui Todo mundo parou E aqui Já estamos No mercado central Galera aproveitando Também E olha a visão Que a gente tem daqui Ó Barzinhos Vamos ver o que tem aí dentro Fim de tarde Não está chegando O mercado está bem bonito Ok Aqui em cima tem restaurante Aqui em cima tem restaurante Eu acho também Eu acho também Legal Show de bola Deixa eu ver o que tem ali dentro Deixa eu ver o que tem ali dentro Aqui parece que é plantas Bastante box Bem legal Pessoal Não é uma obra tão velha Pela estrutura Arte-se Marajuara São vários boxes Cada um Vende um tipo de coisa Alguns fechados Incrível Vamos descer E vamos continuar Nosso tour aí Pela capital Isso aí Tem que vir aqui de novo Pessoal A gente já deixou o mercado ali E vamos seguir Porque a Joaquina Está aí pra frente Ali o nome Da Fortaleza E aqui é a parte comercial Da cidade A gente passou do outro lado Da Fortaleza A gente fez um giro De 360 graus Em volta dela Ali na frente O elemento X Olha a cara dele Nem deu confiança pra nós E a lua Olha só pessoal Já já tem lua cheia Meu olho e meu sapato Pessoal A gente já está Numa outra parte aqui A gente passou por aqui Com a Joaquina O Banco do Brasil Está ali Passamos lá embaixo Agora a gente já vai atravessar aqui E vamos procurar A nossa casa Uma outra visão aqui também Da Fortaleza Essa é a Fortaleza, né? Isso A gente passou por lá Quando a gente visitou Da outra vez Pessoal, mais um pouquinho aqui A lateral do Forte A gente já está Chegando aqui Da onde a gente partiu A gente veio bem na orla Agora a gente vai passar por aqui Em frente Todos aí os restaurantes E ali na frente Tem a Casa da Cultura também Vamos ver se está aberto E aqui na frente Eu achei bem interessante Pessoal Olha a altura Que é dessa Kombi O que você acha De a gente fazer isso Na Kombi de Joaquina? Aí dá pra ficar em pé, hein? Hoje é o último dia Para garantir o seu amapacate Olha só A altura dessa Kombi Aqui é uma sorveteria Viu o tamanho da Kombi, Cris? Aquele ali dá pra me enxergar E ficar pé dentro dela, né? Bem a tardinha, pessoal A parte da orla Ela é mais cheia, né? O pessoal fica do lado de lá Tá rolando uma musiquinha ao vivo Vamos ver se a Casa do Artesão está aberta Olha só, pessoal A gente já atravessou aqui Aqui segue A Joaquina está lá na frente Não dá pra ver Mas ela está nesse caminho E aqui eu acho que fechou Aqui tem umas barraquinhas Vendendo bijuteria E a Casa do Artesão Acho que fechou, né? Tá, tá fechado Não sei o horário que funciona Tá fechado É, deve ter horário pra funcionar Tem bastante coisa aí É Mas existe pessoas lá dentro E não acho que fechou com Com alguém lá Mas tem horário pra entrar É uma pena Mas é isso aí Vamos seguir aí o nosso tour Pela capital Do Amapá Pessoal, olha que curioso Aqui tem o estacionamento Do lado e do outro E no meio aqui também Os carros ficam estacionados E o sol já se pôs E vamos seguir nosso caminho Pessoal O segundo atrativo Que a gente mostrou pra vocês Eu acho que é o mais visitado É aqui a Ola A própria Fortaleza Que a gente não foi nela Mas a gente tem vídeo Que a gente está visitando nela E a gente gostaria De ter visitado hoje também Mas não deu tempo O Biopark Mas a gente vai mostrar pra vocês Hoje não deu tempo E agora a gente está passando Aqui no antigo fórum Hoje funciona a OAB É uma obra bem antiga A OAB também Está com um prédio novo Aqui do lado Olha isso E essa obra aqui É bonita Esse fórum aqui Está escuro Amequeceu A gente vai Passar do lado dele aqui E agora Pra ir no Biopark A gente tem que atravessar Eu acho que quase toda a cidade Ou pode ir pela Ola também Aqui a gente vai pela Ola E aqui pessoal A gente já volta Pelo mesmo caminho Que a gente veio Quando a gente chegou De volta Pela Ola Pessoal Pra terminar esse tour Não poderia ser melhor Do que a gente voltar aqui Pro meio do mundo Lá na frente Lá no final Lá no infinito Passa a avenida Que eu fiquei sabendo Que ela não é Avenida meio do mundo Já já a gente vai saber O nome dela E a Joaquina está aqui E olha a lua Como é que continua bonito Resolveu aparecer A gente veio aqui Visitar agora O Alex E a família dele E aí irmão Beleza? Seja bem-vindo A gente já entrou aqui A gente está sabendo Que a Cris já está aí pra dentro Como é que é o nome Da avenida mesmo Que você falou? É a avenida Equatorial Equatorial Ela passa bem na Linha do Equador E você está morando No sul ou no norte? Eu brinco que eu moro A 130 metros a sul Da linha do Equador Show de bola Show de bola E pode invadir a casa? Pode Vamos ver O que é que esse pessoal Está arrumando aí dentro Olá Dá licença E a Cris Olha onde a Cris já está Olha Oi pessoal A Cris já Sumiu dentro desse sofá A Cris está disfarçada Ela está da cor do sofá Apresenta essa galera Aqui Essa aqui já apareceu Já levou o presente Pra gente Um doce gostoso E olha só Como é que eles estão Recebendo a gente E aqui O pessoal assistindo Um filmzinho E aquele rapaz ali Pode chegar muito perto Dele não Que eu ouvi falar Que ele é campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu É o mestre? Mestre Léo Mestre Léo E aqui é um Quem que fez isso aqui? Você Lília? Não Foi ele Meu Deus E é o que que é? Isso aí Lá no Pará A gente chama de Torta salgada Aqui o pessoal Chama de Sanduíche americano É E a gente conhece Também como Torta salgada Ela é feita Com pão de forma Pão de forma Recheio desse aí É Atum Atum Então vai ser bom E você falou que Na sua terra Ele recheia com Faça com Supa de caranguejo Massa de caranguejo Lá no Pará No Pará Show de bola Aí aqui você Deu um improvisado Deixou ele mais chique É Faz com o que tem Aqui Esses Esses quadros Essas artes Todas que estão aqui Estão chamando a atenção O que significa isso aqui Isso aí é da cultura Da minha terra Lá Chama-se São Caetano De Ojo de Velas Chama-se Boi de Máscara E aí é o que É no carnaval Como é que é É Primeiramente Na quadra junina Hoje em dia Ele sai no carnaval No ano novo Dezembro Sempre que tem Qualquer evento Ele já coloca Um bicho pra brincar E aqui nesse quadro Está representado Três Três personagens Exatamente O boi Que é o É o principal O principal Que é que a gente A gente vê que é duas pessoas Que brincam embaixo dele É chamado de tripa Isso Do lado De cá É o cabeção Também chamado de cabeçudo Lá Que é uma pessoa também Vestida dentro Dessa cabeça grande Que vai até a cintura E do outro lá É o Pierrot Que é o Pierrot Que foi tirado mesmo Do Pierrot Da carnavalesca Mas lá o pessoal Já deu uma Já chama de pirro Entendi E aí ele vai com a máscara A máscara Você tem máscara original aí? Tem algumas máscara aí Colocada E o tamanho dela É esse mesmo? É esse mesmo A gente sabe Do rosto É coberto Com uma toalha Aquela toalha Que a gente vê ali A toalha de banho Mesmo Entendi E essa é cultura Única da sua cidade? É Só tem lá Na minha cidade Show de bola Como é que é o nome Da sua cidade mesmo? São Caetano de Odivelas Nordeste do Pará E aí esse nome Vem do nome também? Também Os jesuítas É uma homenagem De uma cidade portuguesa Chamada Odivelas Show de bola E aí tem vários Você gosta, né? Dessa cultura Você falou que seu irmão é Artesão Meu irmão produz Algumas dessas artes Como é que é o nome Do seu irmão? Ricardo Mora lá? Mora lá Então manda aí Um alô pro seu irmão Ricardo Um alô pro meu irmão Ricardo Artesão Pessoa maravilhosa Um abraço meu irmão Show de bola E aí? Mas aí a gente poderia Ficar falando dessas artes Aí a noite toda, né? Com certeza Mas eu tô com vontade Eu vou sair até do regime Hoje, olha Hoje nós vamos experimentar Com uma torta de atum Quem não quiser Tem melancia, né? Vou deixar a melancia Pra Cris Pessoal, não é que a Cris Fez desfeita Pro pessoal, gente? Olha só Todo mundo fez com carinho Olha o cheiro Você não imagina Como é que tá agora Mas eu vou comer Eu falei que ia começar E a Cris Não quer comer, olha E eu vou mostrar pra vocês Aqui quem tá tomando Conta da gente, ó Como é que é o nome delas? Gamora Gamora é qual? E Charlotte Gamora é essa aqui Tem coragem de encarar, gente? E aquela lá é a? É a Charlotte Charlotte Oi, meninas Oi É criança Esse vidro, será que você é forte? É isso aí Eu vou ali experimentar Porque senão não vai sobrar nada pra mim O povo entrou com pressão Olha O pessoal da arte marcial Come, hein? Já até acenou aqui Um alerta vermelho Pra mim ir lá Senão vai acabar Tchau Tchau, pessoal Obrigada Vocês estão no escuro É É isso aí, pessoal A gente veio aqui Fez uma visita Dos nossos amigos aqui A gente já tinha encontrado Com eles algumas vezes E viemos fazer uma visitinha Quem sabe aí Visita de despedida Né, Cris? É, né? Já tá chegando o dia Da gente partir aqui da capital Foi muito bom O dia de hoje foi muito proveitoso A gente mostrou bastante coisa pra vocês Rodamos aí E aí a gente vai encerrando O vídeo de hoje Amanhã a gente vai ver Se consegue mostrar pra vocês Mais algumas coisas aqui Da cidade E estamos aqui no meio do mundo Nessa avenida aqui Que vai levar a gente Até Ao Marco Zero Até lá no Avenida Equatorial Essa aqui é a Avenida Equatorial, né, Cris? Isso Que marca a linha do Equador Eu acredito que agora A gente tá no extremo sul Quase no meio da linha Vamos atravessar agora O hemisfério, né? E agora pro hemisfério norte A gente já filmou aqui Você já conhece Então A gente vai ficando por aqui E amanhã tem mais vídeos Mais histórias Mais histórias